Bom dia, flor do dia. O que foi? Por que você tá assim? Aquilo ali. Hum? Aquilo ali o que? Como assim? Não viu. Hã? Vamos levantar, amor. Acorda, acorda, Pedrita. Não? Por que você tá com essa cara assustada? Porque eu tive um pesadelo. O que você pesadelou? Qual pesadelo que você teve? Zumbi. Hum? Zumbi. Zumbis? O que tem o zumbi? Eu sei. Vai, conta. Ai, desse jeito dá pra dormir com essa claridade. Você tá querendo dormir? Você sabe quantas horas? Não. Ai. Conta seu sonho aí de zumbi. Zumbi, não. Furacão. Furacão? Boneca, quer dizer. Boneca. O que aconteceu? Eu tava sonhando que eu e meus amigos, eu lembro o nome deles. Ana, João e Arthur. E eu, né? Uhum. Aí, a gente ficou recebendo umas coisas lá na minha avó. Isso aqui é a casa lá da minha avó. Uhum. Aí a gente viu lá que tinha um monte de renascerante morto. Uhum. Eu tava lá do lado de um patinho. Hum, entendi. Aí o boneco assassino, velho. E eu tranquei a janela. Outra janela. Uhum. Uhum. Outra janela. Outra janela. Outra janela. Outra janela. E aí, gente. Tudo bem com vocês, gente? Tô dando aqui, é... Completando, completando, né? Tentando finalizar, gente. Eu tô com um vídeo. Deu de quinta-feira. Ontem eu tentei gravar o vídeo aí. Finalizar o vídeo. Eu não consegui, gente. Porque, assim, tava assim muita música. Então, assim, no bar tava atrapalhando. Tá bom? E na sexta, no sábado, gente, acabei aí não conseguindo também. Eu tinha outras coisas pra fazer. E eu tinha falado, gente, que ia tentar pelo menos de segunda a sexta-feira, né? Tá colocando o vídeo. Mesmo que seja um vídeo pequeno no canal aí, sabe, gente? Porque, assim, esse ano eu tô... Diminuindo a quantidade, né? E, assim, eu não quero, quero tentar, né, gente? Eu tenho, assim, esforçado bastante. Mas, assim, acaba que tendo, né? Igual sexta, no sábado. Acabou que eu tive outras coisas pra me fazer, tá? Com os projetos que eu tô tendo, gente. Que agora dá pra me falar pra vocês. Mas aí, depois, eu explico detalhado no vídeo, tá? O que também me atrapalhando um pouquinho aqui agora, gente, sabe? Acaba ocupando o seu tempo, assim... Eu tô vendendo minhas peças de decoração, tá? Eu não vou trabalhar mais com decoração. Conha, cara, vai trabalhar! E aí, você tem que, assim, sabe, postar, né, as fotos, responder. Então, tem muita gente que te procura, gente, sabe? Assim, consegue. Você consegue dar aquele preço, assim, sabe? Então, assim, tá ocupando muito o meu tempo. Eu não estou suportando mais. Igual, por exemplo, assim, às vezes, por exemplo, sabe? Assim, igual sábado. Sábado, gente, eu fiquei por conta, sabe? De uma moça ali, básica, de duas moças que estavam fazendo ali, olhando, né, orçando comigo. Tirando elas, tirando a foto, mandando o print pra mim, ou mandando os preços no final das contas, gente. Sabe? É assim mesmo. Porque, assim, quando você tá trabalhando, ou quando você tá vendendo, tem aqueles que realmente tem, tem aqueles curiosos, né? E acaba se ocupando o tempo. Então, assim, sabe, gente? Tá muito corrido pra mim mesmo, assim. Eu tenho tentado, né? Minha casa, minha filha, ainda tem do salão ainda, né? Que eu tenho cliente pra fazer orçamento. Então, assim, eu tenho canal também, assim. Eu tenho Instagram, sabe? Então, é muita coisinha, tá, gente? Assim, eu tenho dado o meu... Eu tenho dado o meu melhor, tá? E tenho tentado aí conseguir, sabe? É... Fazer tudo aí, sabe? Assim, é difícil. Mas a gente chega lá. O importante, gente, é não... Enquanto você tá conseguindo, você vai dando um pouquinho. O importante é não surtar, né, gente? É segurar pra não surtar, tá bom? Aham, sim. Porque às vezes, assim, tem dia que você fica, assim, um pouco com a cabeça cansada, sabe? Assim, é muita... É, tem que lidar ali, conversando. Tem... Tem sábado e sexta-feira, gente. Basicamente, é... Eu fiquei o tempo todo ali na resposta, sabe? Aí vem uma moça cá, sábado. Eu atendi uma moça. Eu vim mostrar as peças. Ela deu uma olhada nas peças, né? Falou que ia juntar o dinheiro. Essas coisas, assim. Tudo bem, gente. Eu até entendo que a pessoa, às vezes, faz orçamento. Isso é normal, tá? Mas confesso pra vocês, gente, que, assim... É, todo mundo sabe, não? Dá desano, gente. Às vezes, você tem peças pra vender, assim. Hoje, dá até desano pra você colocar pra vender, porque, assim, sabe? É muito... Mas isso vai acabar diminuindo, né, gente? Assim, é... Porque, gente, assim, o meu projeto, sabe? Depois eu falo isso pra vocês. Eu vou alugar só espaço, sim, a decoração. Eu não vou trabalhar mais com decoração, tá? Isso é... Esse é um projeto. Mas também tem outros projetos aí, gente. Eu vou ver quando decorrer, tá? Até o final do ano, até o ano que vem, tá? Tem outros projetos aí que eu tô vendo. Né? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Vou colocar pra cozinhar Vou até colocar nessa panelinha aqui, gente Essa panelinha aqui de... De... Essa panela de pressão pequena aqui Eu tinha até reservado ela, vou deixar pra fazer só meu arroz Mas como já tem arroz pronto ali E assim, não vou fazer muito Vou fazer nessa panelinha aqui também Essa panelinha é tão bonitinha, né, gente? Tão pequenininha É assim Eu queria uma panela pequena, mas assim Não tão pequenininha Eu já vi muitas pessoas, quando vai fazer carne cozida Deixa a carne fritar antes Pra depois cozinhar, tá bom? Isso fica, gente, assim Ah, porque é mais higiênico Fritar a carne Não, não é questão Às vezes até o hábito que a pessoa fica, né? Aquele aspecto com nojo na cabeça Do jeito que ela tá aqui colocando pra cozinhar O que acontece? Quando você coloca... Dá uma fritada na alta temperatura da carne Você sela a carne, né? O ideal é fazer isso pra poder assar, tá bom? Então, toda vez que você vai assar uma carne Você põe a panela assim A uma alta temperatura Mas tem que ser alta temperatura E sela de um lado E sela do outro, tá? E põe a passar Isso sela a carne E mantém, né? Aquela... O caldinho Aquela coisa dela toda dentro E não deixa a carne seca Nem ressecada, tá bom? Nesse caso aqui Igual eu vou fazer assim Eu vou fazer ela cozida Mas não vou fazer com aquele caldo, tá? Eu vou fazer ela cozida Sem caldo, sem nada E aí o que eu vou fazer aqui? Eu não vou fritar, tá? Eu não frito Eu já vi, gente Ah, tem que fritar o peito de frango É sabor Peito de frango, gente Pra você tirar aquele cheiro morrinha Né? Que geralmente fica no frango Você deixa marinando no limão E aqui, olha Tá? A carne, ela... A alta temperatura que chega De uma panela de pressão Ou do cozimento, gente Na panela de pressão Vai ser bem mais alto Que uma fritura, tá? Do que... Quando você deixa aquela... É aquele jeito de você fritar Então, assim Não vou fritar ela aqui Né? Mas, assim Pode ser que tenha muitas Aí que falam Ah, você não frita a carne Pra cozer Não, tá, gente? Não É... Eu gosto, assim, de... Quando eu não vou fazer ela cozida Com caldo, né? Já coloco ela direto aqui, tá? Porque a carne Ela vai chegar aqui Na alta temperatura, gente Então vai matar tudo que tem De matar aí mais Do que aquela saladinha Que a gente dá, tá bom? Igual no caso aqui, tá? Eu não vou colocar muita água, tá? Eu vou fazer aquele aspecto Tipo assim Nem cozida com caldo Não seco, né? Vinho, gente Tá, vinho tinto Não, seria vinho tinto Seco Não é Mas como tá aqui Né, gente? Não vai se pensar Vou deixar aqui Ao invés de colocar água, tá bom? Ela vai dar Uma cozidinha E depois eu vou deixar o caldo secar Vou deixar ela cozinhar Porque essa carne aqui, gente É uma carne mais dura, né? Aí eu vou deixar aqui Tá vendo, olha? Pra dar uma leve cozida, né? Porque essa carne é uma carne dura, né? E pegar o tempero, tá? Vou colocar aqui O molho Ela vai ter até virado Essa pimentinha de beco, gente É, claro, minha pimentinha de beco Vou colocar aqui Umas fatias de beco Não coloquei água, tá, gente? E aqui, olha A própria cebola, né? E a carne Essa carne também tem muita gordura E o beco aqui Assim ela vai cozinhar E depois secar ao mesmo tempo Olha, enquanto tá aqui esquentando, gente Olha Eu coloquei bastante cebola Vocês viram aí, né? Eu coloquei mais uma, né? Pequena Eu tinha uma outra ali na geladeira Acabei colocando aqui também, olha Pra você ver o caldo Eu não coloquei a água, tá? Aí aqui, olha A cebola não começa, né? Soltar a água dela Agora vou descascar Essas manjocas Nem sei se tá boa Já era feito, né? Descascada ela já Mas eu acho que sim Eu comprei muito Não sei se foi na sexta ou no sábado Acho que foi no sábado ou na sexta Não, na sexta-feira Nossa, bem dura Caraca Tá boa Tchau E aí E aí 비 stratega E aí E aí E aí E aí Gente, olha, eu coloquei essa mandioca aqui de espincar, porque eu vejo que hora possível ela tá até boa, essa mandioca, gente, até que fim, tá? Eu não tô conseguindo comprar a mandioca porque ela já não conseguiu, tá? E eu ia socar o óleo ali, né, gente, pra estar jogando aqui, mas não vou não, tá? Ah, eu vou estar usando esse tempero aqui mesmo, mas não vou espetir. Vou pegar aqui de cima. Na verdade, com o alho, gente, ela fica bem mais gostosa, né? Deixa eu pegar essa mãozinha de alho, de limãozinho. Não, a alho não gostou. Não, a alho não gostou? Não, mas eu gosto de comer. Vou colocar um pouquinho de sal, porque eu já experimentei ali, faltou, né, sal. Tá aqui de grande. Ah, gente, eu vou aproveitar essa pimenta aqui, porque eu já tô afim de apimentar um pouco. Eu já tô aprendendo já, com a minha pimenta, 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 com a minha pimenta também, tá? Essa pimenta aqui, ela nem é. Ela não alge muito quando ela vai ao fogo. Vou abrir com vocês, acabou quebração. Vamos ver como é que ficou a carne. Matemática. Matemática? Tá, né? Isso é a carne. Tá bem, não? O quê? É a carne. Dá pra mostrar aqui as notas, gente. Ela acertou tudo, ó. Matemática. Não, mas essa aqui faltou. Essa aqui faltou porque não deu tempo. Ah, tá. Só faltou essa daqui. É. Aí o agredirador vai ficar bom na matemática. Ao contrário da mamãe, né? É a mamãe, a matemática sofre. Olha, gente. Olha a carne aqui já tá cozida. Olha a caldinha. Vamos lá. Vou deixar ela secar, né? Dar aquela fritadinha. Mas não vou não. Vou deixar esse caldinho aqui bem grosso. Aqui, ó. Esse daqui era um arrozinho. Prontinho. Nossa, aqui já tá pronto. Só vou esquentar agora. Vou esquentar o arroz. E vou fazer a salada. Ó. Prontinho. 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 Prontinho.